Meu voz em violão, saca? Rapaziada, vê, isso aqui é uma música inédita, vai sair no nosso DVD Que vai sair o ano que vem, mano Esse DVD tá foda, velho Rapaziada que pediu acústica e vai ter, hein Quanto mais doar no treinamento Menos sangue derramado na batalha Manda um foda-se pra esses caras Foca logo na Cayenne e cipa a boca dos canalha Pessoa de Gran Turismo cobrado Lupa na cara, os boca infarta Como é que pode de quebrada não morreu na praça E agora vale mais que ouro que nasceu de graça Eles querem te ver preando mais atrás da porta Tranca fiada e me perguntam sem uma resposta Tá vendo aquele pipete que o colete da escola Levanta a fé no coração e os cadernos na sacola Dificuldade, tipo faculdade E o professor, a realidade Você acorda e não nota as oportunidades Talvez porque o objetivo é pura vai dar O ego é tipo crack e cês nem sabem Maltrata a alma em troca, massageia a cara Eu vivo pelos de verdade Vou brindando a minha vida, minha família, minha liberdade Só por diversão Eu vou nesta também Só por diversão Eu vou nesta também Então deixa eu só caminhar e aproveitar Enquanto tem pé pra andar Então sai pra aqui Para tu te ajuda Sai cara É bem se assim Sorrisinho Depois se pinhe Calvário Sozinho Eles tem vício Não descendo o crime Poeira pra mente Moeda pro bolso de mim Ultimate pra KD No G.I. Pop Marley De razão de manate Quatro cem Fora da lei Estrela não Do frio então Luz pra quadril É sempre Coletividade faz família É sempre E lealdade faz família Sempre Paz É nóis Família É sempre Só por diversão Eu vou nesta também Só por diversão Eu vou nesta também Eu vou nesta também Eu vou nesta também